Olá, o Elcio é o corretor de imóveis, trazendo o melhor do mercado imobiliário. Com vocês, duas casas no residencial Itaipu, dois quartos sendo uma suíte, toda no porcelanato, pé direito duplo na sala, mármore e bege baía nos banheiros e granito verde batuba na cozinha. E o melhor, a promoção. Uma avaliada por R$ 190 mil, outra por R$ 185 mil. Preço de venda R$ 160 mil. Ou seja, R$ 30 mil de desconto na entrada. Só não compra quem não quer. Essa pode ficar com a entrada em torno de R$ 8 mil, a média. Um acabamento excelente. Com essa promoção, vai vender essa semana. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti